O ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, defende que o Brasil vai se recuperar rapidamente da crise, apesar de o Banco Central ter demorado para agir. Ele foi um dos participantes do Exame Fórum em 11 de maio. A seguir você confere os principais trechos da palestra de Delfim. A partir de 2006, no segundo trimestre de 2006, o Brasil, depois de 25 anos, começou a crescer um pouco mais do que o mundo. Nós estávamos em pleno crescimento. No terceiro trimestre de 2008, nós estávamos rodando a 6%. O Banco Central morria de medo, usando a ideia de que o produto potencial não permitia que esse crescimento acontecesse sem uma tragédia inflacionária. Coisa ultradisputável. Mas, de qualquer forma, nós estávamos crescendo a 6%. No quarto trimestre, depois que nós liquidamos o crédito interbancário e importamos essa liquidação, o crescimento caiu para 1,3%. Nós tínhamos condições, sim, de ter enfrentado o colapso do crédito interbancário de uma maneira um pouco mais enérgica do que fizemos. O que aconteceu foi que o Banco Central sempre agiu na direção certa. É incrível. Desde o dia 16 de setembro, ele estava agindo na direção certa. Mas sempre com sete meses de atraso e sempre com doses homeopáticas. De forma que nunca foi capaz de usar a sua musculatura para que a gente pudesse enfrentar este problema com um pouco mais de sucesso. É claro que nós íamos sofrer. É claro que o crescimento de 6% ia cair. Mas, provavelmente, ia cair para 3%, para 2,5%, para 4%. Não se esperava que caísse para 1,3%. A nossa Bolsa é uma das melhores do mundo. Tem um controle muito seguro. Tem uma liquidez extraordinária. É uma Bolsa, ela cria quase um mercado perfeito, mas estreito. Ou seja, um mercado sujeito a flutuações. O Brasil continua o grande peru com farofas na mesa do mundo. Fora do dia de ação de graça. Aqui está a taxa de retorno em dólares. De um dólar que tivesse entrado em 2 de janeiro e saído dia 4 de maio. O câmbio passou de 100, se valorizou foi para 92. O Ibovespa passou de 100, foi para 125. O retorno em dólares foi 136. Se você retirar disso os impostos, com 0,7% de gás, de comissões, está 125. Quer dizer, quem entrou no Brasil com 1.000 dólares dia 2 de janeiro, poderia ter ido embora dia 4 de maio com 1.250 dólares. Simplesmente entrou vento, mas sai mercadoria. Esta é que é a verdade. O efeito é muito bom, porque melhora as expectativas. Agora, não devemos esquecer esse fato. Ele está dando 5,7% em dólares por mês. Imaginem quando o Soros descobriu isso. Nós retomamos o crescimento, havíamos retomado o crescimento, estávamos na direção correta do crescimento. O Brasil é o único país que hoje tem 40% da sua energia na forma renovável. Ou seja, o Brasil estava caminhando, ou está caminhando na direção correta, para atender aqueles problemas de aquecimento do mundo e assim por diante. Mais do que isso, se isso já não bastasse, o pré-sal é um bônus definitivo. Não se equivoquem. O pré-sal é uma coisa extremamente séria. É coisa de 70, 80 bilhões de barris de petróleo. Nós não pretendemos nunca ser um grande exportador de petróleo, porque o petróleo é nobre demais para ser gasto em transportes. Nós vamos construir uma indústria petroquímica. Nós temos tudo para fazê-lo. É verdade que ele está a 200 quilômetros da praia, ele está a 6 mil metros de profundidade, mas nós desenvolvemos a tecnologia para fazê-lo. E temos tempo para fazê-lo. Eu acho que esta crise nos deu algumas lições. Nós precisamos, na verdade, tratar deste mercado interno, tratar de nos apropriarmos de toda a tecnologia possível, tratar de manter o setor privado mobilizado. Não adianta ter ilusão. Sem a mobilização do setor privado, será impossível usar os recursos que nós temos.